Conteúdo, Marcilha Albuquerque, direção geral de Javan Santos. Somos rádio e TV web, de Tianguá, Ceará, Brasil, para o mundo. Ibivox, atração por você. Olá, Ibnáticos, eu sou Gabriel Araújo, o seu amigo de todos os sábados. Isso mesmo, todos os sábados, a partir das 8 horas, você tem um encontro aqui comigo, no programa Ibiplay. Ibiplay, os sucessos do mundo todo cabem aqui. Ibivox. Toda terça, o seu apresentador de programa de rádio preferido, também está na tela do seu smartphone, da sua TV, e pela rádio Meio Norte FM Camossim 93,1. É isso, programa de Javan Santos. A partir das 8 da noite, pelo rádio, TV e smartphone. Levando até você, os artistas de nossa terra e região. De Javan Santos, terça, 8 da noite. Assista ao vivo pelo Face Ibivox TV, gravado pelo canal Ibivox TV no YouTube, ou escute pelo aplicativo Ibivox. E-mail Norte FM Camossim 93,1. Não perca. Ibivox, atração por você. Baixe o aplicativo Ibivox no seu smartphone. É grátis. Ibivox, rádio e TV web. Atração por você. Ciclismo e Saúde. Oferecimento Laboratório Cearense de Análises Clínicas. WhatsApp 88 99611 4796. Ótica opção, sua ótica completa. A partir de agora, na Ibivox, ciclismo e saúde. Apresentação, Edivaldo Araújo. É isso aí. Alô, você. Sou Edivaldo Araújo. Estamos iniciando hoje. Hoje, dia 15 de outubro de 2020. A edição de número... A edição de número 68 do programa Ciclismo e Saúde, aqui pela Ibivox TV. Sua melhor experiência. Rapaz, isso quase não sai, viu? Mudamos o tema aqui. Hoje, eu tenho a participação dos dois amigos aqui. Um já está aqui comigo. O outro vai participar através de uma live aqui. O meu amigo Góes e o Adaildo. Vou me conectar aqui com o meu amigo Góes, do Itacup. Confirmada a prova. Daqui a pouco, a participação do Góes. Estou só esperando ele me confirmar aqui. Pronto, meu amigo Góes já está aí. Boa noite, Góes. Vamos testar aqui logo o som. Boa noite, Góes. Está me ouvindo bem? Ok, Edgóes. Ok. Sim, estou me ouvindo. Ok. Beleza. Daqui a pouco, tudo sobre a... A prova única pelo campeonato cearense Tancup 2020. Depois de muita peleja, saiu aí a liberação. E nós vamos falar de tudo isso daqui a pouco. Vamos falar com o meu amigo Adaildo Carvalho. E para a produção mostrar o Adaildo aqui, que está do meu lado. Vamos falar sobre o bolão. Tem uma rifa aí também, né, Adaildo? Boa noite, Adaildo. Boa noite, amigo Adivaldo. Boa noite a todos os ouvintes aí da Ibivox TV. Compartilhe aí com os amigos, pessoal. Que a partir de agora a gente vai estar ao vivo aqui, tirando todas as dúvidas sobre o bolão de domingo, né? Que é um treino, né? Que a gente vai fazer aí um treino premiado. E a respeito da rifa também. Beleza. Nós vamos falar também do convite aí do pessoal das patroas do pedal. Tem a campanha da Clarinha, né, produção? Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. Temos a campanha da Clarinha, o pessoal de Freixeirinha que fez uma bonita ação. Vamos rodar o vídeo do Magrão. Temos também o quarto pedal de Fátima lá em Aracatiaçu. Um abraço, pessoal, de Aracatiaçu. Especialmente para o meu amigo Aniel. Falar da campanha do capacete. Uma das maiores provas do Piauí, a Pix Pro Race. E hoje é dia do professor, rapaz. Vamos prestar homenagem a dois professores aqui. Um do sexo masculino e um do sexo feminino, representando os nossos ciclistas masculino e feminino. Professores, educadores, estarão sendo homenageados aqui no final do programa. Vamos sem mais delongas aqui. Eu estou aqui na live ao vivo pelo Instagram do Ciclismo e Saúde. Com o organizador da prova única do Campeonato Cearense esse ano. Boa noite, meu amigo Góes. Boa noite, meu amigo Góes. Boa noite, Edvaldo. Mais uma vez, meu amigo, é um prazer estar participando aí desse programa maravilhoso. Que tem aí dado essa força aí pro ciclismo cearense e também de outros estados aí, né? Então é muito bom fazer parte desse grupo e ter amigos como você e parceiros, viu? Eu é que agradeço em ter conseguido fazer essas grandes amizades no ciclismo. E você é um dos grandes amigos que eu tenho nessa empreitada aí, nessa diversão, nessa caminhada, nesse divertimento, nessa vida melhor que nós temos. Por conta das nossas baixas. Meu amigo Góes, depois de muita luta aí, tudo liberado aí pra prova? Tudo preparado, Edvaldo. Nós temos... Alguns detalhes ainda são acertados, mas agora é só questão de logística, né? Graças a Deus, aquilo que tanto tinha nos angustiado e tirado, às vezes, até o sono. É, graças a Deus, a gente conseguiu a liberação, tivemos alguns empecilhos e eu tive que ir até à Secretaria de... A Vigilância Sanitária do Estado pra poder conseguir as liberações, né? Porque, infelizmente, pra política pode tudo, né? Mas pro esporte tem essas barreiras, mas, graças a Deus, estamos acertando os últimos detalhes e acredito que vai ser uma festa maravilhosa, certo? Estamos se esforçando o máximo pra que tudo seja maravilhoso. Talvez a gente não tenha aquela festa, aquele glamour todo, aquilo que é bom do ciclismo, que é estar todo mundo junto e poder compartilhar nesses momentos, mas nós estamos se adequando, né? O novo normal aí, digamos assim, o que é possível ser feito, né? No momento, então, estamos correndo atrás pra que tudo seja maravilhoso. Beleza, eu acho, digamos assim, eu acho de muita coragem, já que nós tivemos esses empecilhos aí, o ano foi quebrado totalmente por conta dessa história da pandemia, e eu acho o organizador de muita coragem, viu, Góis, como você, de ter a persistência aí, de ter, juntamente com o pessoal da federação, de ter se imbuído de realizar essa prova, né? Uma prova única pelo campeonato cearense. As inscrições, Góis, aí até o dia 25? Tá tendo um corte no áudio. As inscrições, Góis, estão abertas até o dia 25? É, as inscrições vão até o dia 25, ou até completar os 250 atletas. A gente não teve, no momento, até um número muito inscrito, por questões até de incerteza, né, do público. E a gente não se pronunciou tanto, porque, tipo, pelas, tipo, algumas coisas a gente foi mais com o pé no freio, porque se não acontecesse a prova, a pior das hipóteses, né, a gente teria como devolver o dinheiro de todo mundo, a gente fez o possível, porque a gente, que não tem um certo capital... Tivemos um probleminha aqui com a live aqui, a internet deu uma travadinha, vamos ver se a gente... Pagar e... Pronto, Góis. Ficou aqui também. Deixa eu ver se a gente soluciona aqui um problemazinho técnico aqui. Tá me ouvindo bem aí, Góis? Ok, agora sim. Sim, sim. Hoje ela tá terrível. Pronto, resumindo aqui, deixa eu ver se eu consigo, Manoel, como é que você tá me ouvindo aí, Góis? Não, tá travado aqui, Gabriel. Eu vou tentar uma nova conexão com o Góis aqui. Eu vou tentar uma nova conexão com o Góis, daqui a pouco eu volto aqui falar com o Góis. Eu queria uma boa noite aqui do meu amigo Adaildo, enquanto a gente vai resolver esse probleminha técnico aqui. Pra gente voltar a falar com o meu amigo Góis, pra gente ter maiores informações. Mas, enquanto isso, meu boa noite aí pro meu amigo Adaildo. Boa noite, Edvaldo. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aí ao vivo assistindo com nós aí a HipVox TV, né, pessoal? Boa noite a todos. Vamos começar a falar aqui, enquanto eu não entro em contato com o Góis aqui, pra gente fazer esse bate-bike aqui, né, Adaildo? Vamos. Vamos falar aqui do... Vamos começar pela rifa, né, que é a coisa mais recente. Fala um pouco aí da rifa da bike. Pessoal que quiser participar, repassa aí todas as informações aí. Eu já andei dando uma pincelada aqui, mas nada melhor do que quem tá promovendo a rifa aí pra falar sobre ela. É... Falando um pouco da minha rifa, tô fazendo a rifa de uma bike, aro 29, né, quadro 15. A bike é uma Caloi Elite 2020. O estado da bicicleta tá em perfeitas condições. Tá, está de zero a bike. É o motivo dessa bike, da rifa dessa bike, pessoal, que eu tô rifando, é pra mim fazer um trabalho lá em casa, né? Tô precisando fazer uma reforma e durante essa pandemia toda aí, essas coisas, o dinheiro curto, aí eu resolvi me desfazer dessa bike pra poder botar esse meu serviço lá pra frente, que há tempos que abrimos pra fazer uma reforma lá na frente, lá de casa, não deu certo, aí resolvi fazer essa rifa pra ver se eu apuro esse dinheiro pra gastar lá. Pronto, voltamos aqui com o Góes. Góes tá me ouvindo bem agora? Tivemos um problemazinho aqui de comunicação. Já estabelecido, tá me ouvindo bem? Estabelecido, tá me ouvindo bem. Tô com muitos cortes na voz. Baixa o retorno aqui, produção. Melhorou aí, Góes? Sim, agora sim. Pronto, vamos deixar o retorno aqui embaixo, no estúdio, pra que o nosso participante aqui possa me ouvir bem e possa reportar as informações aqui pro pessoal. Góes, prova única do campeonato cearense. Camarada que chegar nos cinco primeiros colocados, são os cinco primeiros colocados no cearense e dá prova também, é isso? Exatamente, Edivaldo. A gente tentou alinhar esse lance aí de etapa única e o campeão da sua categoria na etapa é o campeão, leva o título de campeão cearense. Pronto, nós tínhamos dado um intervalo aqui na história das inscrições. Vamos voltar pra história das inscrições. Existia uma dúvida do povo por conta das coisas pra trás, né? De prova que tinha sido cancelada. Eu acredito que até o dia, eu acho que rapidinho, depois que foi confirmado realmente a liberação da prova, eu acho que você deve ter tido aí uma boa procura em relação às inscrições. Sim, com certeza, Edivaldo. A procura tá bem maior agora, que o pessoal já mais ciente da existência da prova, né? Da realização da prova. Então, há uma procura maior, sim. 250 atletas e nada mais, né, Góes? É, Edivaldo, porque assim, a gente quer premiar todo participante, né, com um troféu. Então, a gente tem aí, se preparou aí pra 250 troféus, né? Diante dos protocolos que foram exigidos, termos de compromisso que foi por nós assinado, né, de todo um protocolo de segurança e número de pessoas. Mas, assim, a gente estipulou essa quantidade de atletas. Pronto, tranquilo. Meu amigo Góes, em relação à questão dos protocolos de segurança, o que tanto foi exigido, o que é que o atleta tem que ir pra aí sabendo que tem que cumprir, quais são as normas de segurança que você possa nos adiantar aí pro pessoal que vai participar da prova. Então, é basicamente, Edivaldo, são protocolos que também foram baseados na CBC, né? Algo que foi indicado pra que as organizações, os organizadores, fizessem dessa forma, né? Então, é manter sempre o distanciamento, o atleta tem que estar de máscara, exceto na hora da sua competição, né? Mas, chegando, ele tem que colocar a máscara novamente, a organização tem que disponibilizar álcool e gelo, todos os protocolos que já existiam, né? Eles permanecem, né? E, dentro desse protocolo, o que a gente vai já fazer? Algo que, na verdade, a gente já realizava desse modo, que será três momentos de largada, certo? Digamos, três baterias de largada. No primeiro momento, largará os percursos pró, o percurso pró, das categorias pró, que é o percurso maior, e, em seguida, meia hora depois, largará o pessoal do percurso esporte. Pronto, a previsão da primeira largada, Góes, tá pra que hora? Sete e meia da manhã. Sete e meia. Será a primeira largada, né? Mas, antes da largada, nós sabemos a questão do briefing, como é que vai ser feito, vai ser feito virtualmente, como é que vai ser? Não, Edivaldo, a gente vai tentar passar o máximo de informações em redes sociais, certo? Não, até porque nós temos o grupo lá do Itacamp, né? O pessoal que vai participar já está adicionado lá. Inclusive, foi uma medida muito boa que você entende. Rapaz, olha só Itacamp aqui. Já foi excluído alguns cabos que estavam passando alguns tipos de informação diferente, mas tem que ser assim mesmo. Se a informação é da prova, é da prova. E o pessoal tem que se conscientizar de que quem está lá no grupo está querendo saber realmente das informações da prova, né? Tem que me adicionar lá nesse grupo. Lá, na verdade, a gente se sente desconfortável ter que fazer isso. Mas, se não quiser, vai ter um... A gente, às vezes, até deixa mais à vontade, porque tem as resenhas, as brincadeiras e tal, e a gente deixa um pouco, né? Para descontrair também. Mas, quando chegar, como se diz no ditado popular, não pega para capar e pronto. A gente vai ter que passar essas informações num número bem maior. Então, vai ficar enviado, tem qualquer outra divulgação de alguma coisa. Por conta disso, né? A gente não vai ter um berço num local físico, né? Então, vai ter que ser dessa forma. Então, as pessoas, eu peço a compreensão de todos, né? Que não vejam aí o Góis como um cara antipático que está... Se bem que eu não sou muito simpático, não. Mas é... Isso é gente burra. Brincadeira. Mas é exatamente isso. A intenção é essa. Porque, às vezes, você faz ricas postais e quem não está acompanhando vai perder a informação que já foi passada, né? Exatamente. Então, esse é o intuito, na verdade. Manter o maior número de pessoas informadas para que ele faça uma boa prova tendo um aproveitamento de informações. Pronto. Esse é o propósito. Pronto. Só para a gente concluir a história do brifte aqui, você vai fazer um brifte virtual, tipo uma live aí para o pessoal participar. Claro que as perguntas que forem sendo feitas alguém vai estar lá para ali repassar, né? E esse brifte virtual vai ter um horário determinado que vai ser comunicado do grupo e é por aí? Exatamente. A gente está se programando aqui para que a gente possa fazer esse live e aproveitando aqui o gancho e pedir mais oportunidades aí de ciclos em saúde para a gente passar também as informações aí na quinta-feira, né? Eu peço a você que se você tiver um espacinho para a gente, eu que agradeço demais. Tranquilo. Nós sempre fizemos isso aqui nas provas regionais, sempre fazemos com os amigos que precisam do nosso apoio e com você não vai ser diferente. Na quinta-feira é como se fosse aqui a conclusão no ciclo em saúde da prova do domingo. E evidentemente que no sábado você vai passar a régua no que tiver de informação ainda nesse brifte virtual que é compreensível. Nós vivemos um momento de pandemia, a pandemia não foi embora, infelizmente, e nós temos que ter toda a compreensão e tomar todos os cuidados com a nossa segurança. Exatamente. Aí o que eu quero proceder, Edvaldo? A gente vai estar com a Secretaria da Prova funcionando no sábado o dia inteiro, certo? Certo. A gente vai fazer entrega de kits, se o cara chegar aqui sete horas da manhã, por exemplo, na cidade, ele já pode te direcionar até a minha oficina, vou dar o endereço, vou estar divulgando no grupo e ele pode fazer a retirada do seu kit, né? De preferência, Góes, aquelas equipes que têm mais componentes que vão só uma pessoa para não ficar essa história do tumulto, essas coisas, né? Exatamente, exatamente. Eu vou depender um pouco também da equipe de cronometrais. A gente colocou as inscrições, desculpa, até dia 25, para que a gente tenha essa margem de tempo aí, para a gente se programar, tipo entrega de placa em Sobral, algum local que os atletas da região possam pegar, para a gente poder adiantar o máximo possível é o tempo de largada, né? Porque nesse período é um sol para cada um, né? É verdade. E principalmente para quem vai fazer o percurso pró, é um percurso que não é muito mole, né? Até porque a nossa região aqui, ela não oferece muitos estradões. E aí a gente pensa em tudo isso, né? Pessoal, então vocês que estão doidos para correr aí, como a maioria dos cabos que estão inscritos, a largada é sete e meio em ponto. Não tem negócio de história, né, Góis? Sete e meio em ponto. O percurso pró aí, qual é a distância, Góis? E as categorias? A equipe pró é de volta. Aproximadamente aí cinquenta e sete quilômetros, certo? Com a altimetria aí bem bacana. Eu vou estar divulgando no grupo os pontos de hidratação, altimetria, não está parindo, né? Eu quero ver você lá no trecho. Então, assim, outra medida com relação à largada, que a gente vai adotar, apesar de ser um condomínio que tem bastante espaço e aberto, mas eu quero seguir mais ou menos o protocolo que foi enviado à Vigilância Sanitária do Estado. Porque a gente também, a gente se comprometeu e eu quero honrar com isso. Nós, como é de costume, nós temos três cores de placa e cada placa determina o percurso, certo? Percurso pró, placa vermelha. Na largada de sete e meia da manhã, só estarão lá no grid de largada os atletas de placas vermelhas, certo? Sim. E, como tem espaço lá, é um condomínio muito grande, eles podem até ficar no condomínio, mas no grid de largada só permanecerão lá os atletas pró. Por exemplo, a sete e meia, os atletas têm que estar lá para largar. Somente esses atletas de placas vermelhas. Quando for oito horas que larga a segunda bateria, só atletas de placa azul, percurso esporte. Pronto, já que a largada está programada para sete e meia, se você tiver sete e vinte lá no local, não tem problema nenhum. Dez minutos eu acho que dá para alinhar e o pessoal largar. Então não precisa chegar às sete horas da manhã não para largar às sete e meia não. É verdade? Bom, é o seguinte, aí vai depender dos atletas. O que acontece? Se tiver lá todo mundo com as suas placas, sete horas, que eu acho que seria ideal, nós largaremos sete horas. Queremos largar totalmente. Se nós pudermos adiantar essa largada, vai ser melhor para todo mundo, para os atletas e para a organização também. Resumindo, a bateria largada limite é sete e trinta. Se tiver sete horas lá, quanto antes melhor? Aulinha e larga. Pronto. Os atletas chegarem, mas o horário limite é sete e meia. Sete e meia também o atleta não está lá com o seu kit e não está no ponto de largada, ele não larga mais, né? Porque, assim, fica muito complicado o atleta largar por último. Teve até um atleta que perguntou, diante da toda logística que a gente fez, e o cara entrou no privado, um atleta da elite, e disse, cara, não sei se você ficou sabendo que houve um erro assim, o staff indicou a gente errado. Eu disse, eu me garanto que não, e eu vou lhe explicar por quê. O que acontece é que um atleta de Canadá, ele largou, inclusive ele esteve hoje aqui fazendo reconhecimento desse atleta. Eu disse, rapaz, isso aí está regendo um bus para mim. E eu fiquei muito triste dele não largar, então ele tinha esquecido a roda da bike, e na verdade, quando ele largou atrás do percurso esporte, o staff sinalizou para ele. O pessoal da elite vinha atrás e pensou que era para eles, e imaginaram que era para eles, e entraram. Ainda bem que a gente tinha pensado no plano B, e cada percurso desse, geralmente a gente bota um staff com moto, e o cara acompanhou eles e disse, olha, o percurso é errado. Aí ele achou que o staff indicado errado, eu disse, não, o staff não indicou errado. Tanto é que na mesma hora, o staff entrou em contato comigo e disse, boy, aconteceu isso, ele disse, fica tranquilo. Isso aí tem jeito. O Rosseio orientou o motoqueiro a avisar para ele, sim, então, não foram os caras que se perderam, foi uma entrada, digamos assim. Tranquilo. Então, Edvaldo, a gente fica tentando todos isso, então, o atleta às vezes não entende porque a gente cronometa tantas coisas, é porque só vai dar certo se for daquela forma. Isso. Então, se eu colocar, por exemplo, o atleta quiser largar, depois de 7h40, o grupo já ter largado, vai complicar para a organização, porque tudo cronometrado, estudado, percursos, localização de status, então, existe todo o remanejo nesse intervalo de status também. Então, está sendo remanejado status, eles estão se deslocando de lugares e possíveis cortes, fiscais de prova, sabe de coisa. Tranquilo. Muitas vezes só o organizador está sabendo o que acontece. Tranquilo. Gói, só para a gente encerrar a história da primeira largada. A organização da prova estará lá no local da largada a partir de que horas? A organização da prova estará lá a partir de 4h30 da manhã. Pronto. Então, o pessoal pode chegar a partir de 6h30 da manhã, não tem problema. Com certeza. 6h da manhã, 6h da manhã, a gente abre a secretaria da prova lá para entregar as placas. Essa era a pergunta, Gói. A secretaria está aberta a partir de 6h da manhã. Pronto. A segunda largada, placa vermelha, primeira largada, o percurso de 57km com um pouquinho de altimetria. A segunda largada às 8h, é isso, Gói? 8h, exatamente. Aí todos os atletas do percurso esporte estarão com placas azuis. Placas azuis, que eu estou incluso. Se eu conheço a categoria aí, Gói, isso que eu não me lembro de qual não. Se você lembrar de qual aí, passa aí para o pessoal aí sabendo. No percurso pró, elite masculino e feminino, sub-23, sub-30, as máscaras A1, I2, B1, B2 e dupla masculina. Pronto. No percurso esporte, Master C1, C2, dupla mista e Master Feminino. Pronto. Esse percurso aí é muito interessante para mim. Qual é a quilometragem desse percurso? E no percurso light, né, Amador A? Não, eu quero a quilometragem desse percurso aí, do esporte. A quilometragem do percurso esporte, o segundo percurso. Ah, tá, tá. Esse ano eu fui bem generoso com a categoria esporte, enfim, e a gente putou 34 quilômetros, Edivaldo. Seria 43, seria 43 quilômetros. Tá ótimo. E eu fiz o percurso, e aí o que que acontece? Eu achei uma, apesar de ser uma prova única em campeonato cearense, mas eu achei uma altimetria muito grande, com o percurso pequeno. Então, assim, a gente também preza pela, pela, a saúde, né, pela integridade do atleta, e a gente jamais quer que aconteça alguma coisa, e a gente tem visto tantos casos aí, acontecendo no meio do, do esporte, né, às vezes até por, por, por desplicência do atleta, ele acaba aqui tomando alguma substância, que não é legal, ou então tem às vezes uma mente de campeão, mas o corpo não acompanha, e aí é série de coisas, e a gente, E resumindo, quer ultrapassar, quer passar dos limites que é possível, né, Goiz? O percurso light, Goiz, qual a distância do percurso light, light, e a hora de largada? Ah, o percurso light é 26 quilômetros, certo, em média 26, aproximadamente 27 quilômetros, com a altimetria também bem legal, e, as categorias são, no percurso light, que é as plaquinhas amarelas, amador A e D, amador feminino, master D, melório, e a iniciante local. largada, largada, oito e trinta, se tiver todo mundo no local, do local oito horas, já vai embora. É, todas essas, a gente estabeleceu aí, esse limite de tempo, de meia hora, mas, como você falou no início aí, se tiver o pessoal da, da pró, por exemplo, tiver oito e dez, ou sete e dez, sete e quinze, tiver todo mundo na linha e larga, quanto mais cedo largar, melhor, para os atletas. Tranquilo. Meu amigo, Góes, os pontos de hidratação, que não é, eu já fui, uma prova aí, não é por falta de água, que o cabal vai deixar de chegar, no final da prova. Como é que está esse ano, os pontos de hidratação? E os pontos de apoio, se tiver algum. A gente vai ter, Edvaldo, eu não estou, é, só um momentinho, que eu vou ver, se eu, se eu pego aqui, o, 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 roteiro aqui, mas vai ter, está sendo divulgado, eu vou estar divulgando durante a semana, é, a gente já tem todos os gráficos, e eu, o pessoal tem muito medo de tapajé, então, eu não lancei muito, muita coisa, porque o pessoal tem medo da prova, né, pensa que é uma coisa do outro mundo. E não é, na verdade não é, até você vai participar. Brincadeira, cara, você é fera. Mas, então, a gente tem, tem nos pontos de hidratação, Edvaldo, por exemplo, o percurso pró, o primeiro ponto de hidratação vai estar lá no quilômetro dezessete, mas nós vamos ter um deslocamento de quase quatro quilômetros, cinco quilômetros, aproximadamente, dependendo também da movimentação que vai estar na CE, certo, que a gente larga no campo de futebol, e a gente está sendo, se formalizando, e pode ter mudança, só questão de deslocamento, a gente limitou até cinco quilômetros de deslocamento, então, o atleta tem aí, o primeiro ponto de hidratação, por doze quilômetros, digamos assim, porque, e, sete quilômetros é de descida, praticamente é uma descida, então, vai ser o primeiro quilômetro dezessete, certo, do percurso pró, e os outros é aproximadamente doze quilômetros de cada um, mas vou estar divulgando durante a semana tudo isso aí, como eu disse, não divulguei ainda, porque o pessoal pode se assustar da altimetria, né, e deixar de fazer as inscrições, né, e perderam uma grande festa dessa daqui, que é o Montabai. Eu vou deixar, eu vou logo deixar um recado para você, pô, eu deixo de ser assustado, tem uns cabaí do Camusim que estão assustados, que estão danados, só vejo os comentários dele no grupo, eu sou um senhor de cinquenta, de quase cinquenta e três anos, rapaz, vou participar da prova, se eu não puder subir as ladeiras aí, não é possível que eu não suba com essa bicicleta empurrando, então, vamos deixar de, vamos deixar dessa moleza aí, vamos fazer essa inscrição, e vamos participar dessa grande festa. Meu amigo Góes, a questão, a questão da premiação, como é que vai ser feita? Manda esse porro debandar logo, né, o pessoal que for chegando, que não for por pode, manda debandar. Isso, muito importante a sua pergunta, Edvaldo, então, a premiação, Edvaldo, a gente está fechando todas as brechas, graças a Deus, nós nunca tivemos problema com desmanchar um pódio nas nossas competições, porque nós vamos fechando todas as brechas, para que não haja esperar o terceiro de marcação, alguma coisa para conferir, graças a Deus, até hoje deu certo, então, assim, nós não temos problema quanto a isso, então, qual é a ideia? O atleta chegou, formou o pódio, premiou, e ele já pode voltar para a sua casa, sentir-se abraçado pelo Góes e a sua equipe, e recebe sua premiação e já pode retornar, é um dos quesitos do protocolo, ok? Tranquilo. Muito boa a sua pergunta aí. Meu amigo Góes, algo mais que você queira, que eu não tenho perguntado aqui, algo mais que você queira acrescentar aí, nós vamos ter uma quinta-feira antes da prova, mas, de antemão, o que você tiver a falar aí, alguma coisa que, antes do encerramento das inscrições, o que você tiver aí acrescentar, fica à vontade. Beleza, Eduardo. No mais, Eduardo, eu quero agradecer aqui no espaço, e motivar a galera aí, porque a prova a gente está fazendo, apesar de, digamos, a gente não tem, a gente não teve apoio financeiro do município, e muitas pessoas veem, mas a gente está batalhando para fazer, mais ou menos, o mesmo patamar que a gente sempre fez, certo? Então, todos muito bem-vindos aqui ao desafio Itacã, com certeza, vai ser uma prova muito bacana, a gente está batalhando para ter uma estrutura legal, oferecer o máximo que nós pudermos, nós estamos aqui de portas abertas, e assim, durante toda a semana, pode, as pessoas que estão aí no grupo do desafio Itacã, podem ficar atentos, que nós vamos estar agora bombardando de informações, para que, assim, o congresso técnico, e mesmo que seja online, seja rápido, porque a noite de sábado, principalmente, é uma das noites que a gente trabalha mais. Então, os atletas vão para as pousadas, vão descansar, aquele descanso merecido, para um outro dia se divertir, mas a gente passa a noite trabalhando, organizando PC de hidratação, uma série de coisas. Então, só reforçar aqui, o atleta que chegar na cidade, que vier o dia antes da prova, ele já pode procurar a oficina do Góis, para pegar seu kit, para facilitar, para a gente ter essas largadas, largadas no máximo do tempo limite, que a gente deu, e se a gente puder largar antes, melhor ainda. E a gente vai estar tentando organizar aí, junto com a cronometragem, a questão de entrega de placa nos outros municípios, para que a gente possa agilizar esses detalhes. Não conseguindo isso, a gente vai fazer durante o sábado, durante o dia, e é parte da noite, porque tem atletas que só chegam na cidade, no período da noite. Então, a gente também vai estar, com a Secretaria da Prova, entregando esses kits. Beleza? Pronto. Um troféu para cada participante, troféu finish, é claro que não vai ser o troféu do Igor, ou do primeiro ao quinto, mas um troféu finish, chegando, chegando, concluindo a prova, a prova já vai recebendo o troféu, e já pode se mandar, né, Góis? Com certeza. Ninguém sai sem troféu esse ano, essa que é a verdade. Porque eu acho que quando o cara vai, principalmente esse ano, desafio intercântico, ele já é um vencedor. Alguém diz assim, cara, só vai ter um troféu finish, pra quem realmente concluir a prova, eu, não, a gente vai dar um troféu pra todo mundo. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir, não, porque a prova tem muita coisa pra se divertir, um percurso pra desfrutar, então, mas tem que suar, né? Exatamente. Eu sempre digo, e quando eu comecei a participar do mountain bike, que a minha maior vitória é concluir todos os percursos. E nessa história de concluir todos os percursos, vieram alguns podes aí, e eu não tenho culpa, né? Se eu evoluí, melhorei, a minha saúde melhorou, então, cada uma prova que eu vou, a minha vitória é chegar lá, independente se eu chego uma hora depois do último, não quero nem saber. Meu amigo, muito obrigado. A quinta-feira que antecedeu a prova aí do nosso talk-up, você vai estar aqui presente, vai dar aquela pincelada, concluir tudo. e eu acho que as inscrições agora, com essa confirmação aí de que já está tudo liberado, com a maior segurança, todo mundo conhece o seu estilo de organização, eu acredito que muito antes do dia 25, esses 250 inscrições vão estar totalmente encerradas. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, e sem dúvida nenhuma, se o homem lá de cima permitir, primeiro com ele, nós vamos estar presente aí nessa prova aí, para participar e chegar. Beleza? Amém. Obrigado, Edivaldo. Tem algumas coisas que, infelizmente, a gente não manda no destino, né? E a gente tinha programado algumas coisas, pelo menos que estavam no pensamento da gente, estavam no coração da gente, de fazer uma homenagem a algumas pessoas, e eu queria aqui ressaltar, né? Queria homenagear você. Eu vi o seguinte, Edivaldo, eu vi você, a sua iniciativa de prestigiar, de homenagear atletas, pessoas de superação e tal, e eu disse, poxa, e por que não homenagear esse cara que tem dado esse espaço para nós, que merece ser homenageado? E isso é muito bom, Edivaldo, porque nós temos um costume que, ao meu ver, é muito errado. De quê? Nós deixamos para homenagear as pessoas depois que elas vão embora, depois que elas não deixaram, que elas morreram, e nós prestamos homenagem, botamos o nome de ruas, visitando-nos muitas vezes, quando estão vivos, ninguém visita, mas depois de morto, a gente visita o cemitério. Então, eu acho muito bacana o que você faz, sabe? Eu acho que isso aí devia ser feito mais vezes e com mais pessoas. eu sempre me pautei, eu acho que você acumpriu o meu programa e quase todos os programas eu falo, homenagem tem que ser feita em vida. Depois que eu parti, eu não quero nome de rua, nome de colégio, nome de... o que quer que seja. Quem tiver que fazer alguma homenagem, quem tiver que me fazer alguma visita, me dar algum abraço, que seja em vida. E isso é uma metodologia que eu tenho e que vou levar para sempre. mas só em você ter lembrado de me fazer essa homenagem, para mim eu já me sinto camarada homenageado, viu, Góes? Muito obrigado, meu irmão. Mais do que merecido, Edvaldo. Eu te abençoo, meu irmão. Um grande abraço. Até a quinta que anteceder essa grande prova. Beleza? Vamos encerrar a live por aqui, moçada. Diga, Góes. Valeu, um abraço. Beleza, vou encerrar a live aqui. Diga para esse camarada aí que está treinando aí, fazendo o bolão aí, que eu quero ver se divertir nas trilhas de Itapazão, viu? Ele vai estar por aí. Obrigado, meu amigo. Nós vamos encerrar a live aqui no nosso Instagram. E vamos voltar aqui ao vivo no facebook.com.br e bivox. Cadê? Como é que está a interação aí? É disso. No Facebook. Voltar aqui pelo Facebook ao vivo com o meu amigo Adaildo. Tivemos um problemazinho técnico aqui, mas a produção solucionou rapidinho. E eu volto já já falando com o meu amigo Adaildo. Onde é que está aqui, Adilson? Está aqui, rapaz. Pessoal, o Giovanni Tapioca. É o alô aí para o pessoal do Bar do Tapioca. O pessoal está assistindo lá, né? Minha amiga Sueli. Minha amiga Magrão. Boa noite, galera. Boa noite, Magrão. Feliz aqui pela confirmação da prova. Pronto. Vamos dar uma sequência aqui, produção. Vamos em frente aqui. Prova do Itapajé confirmada. Nós vamos entrar nessa luta também. Nessa campanha aqui da Clarinha. Pronto, Adilson. Segura aqui. Pessoal que está aí nos acompanhando, estava acompanhando na live aí. Passem para o facebook.com.br e bivox.tv. Beleza? Sua melhor experiência. Vamos entrar nessa luta aí da campanha da Clarinha. Tivemos uma ação feita pelos amigos lá de Freixeirinha, da ACF, Associação de Ciclismo de Freixeirinha. E eu vou rodar um vídeo aí do meu amigo Magrão falando em nome dos atletas de Freixeirinha nessa ação para ajudar a Clarinha. Olá, pessoal. É os ouvintes aí do programa do nosso amigo Edvaldo Araújo. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Edvaldo aí por abrir esse espaço para a gente falar desse evento que aconteceu aqui em Freixeirinha, dia 12 de outubro. Foi um evento em prol da campanha da Clarinha. Arrecadar recursos financeiros para o tratamento dela. Então, pessoal, a gente passou de sete horas da manhã às sete da noite pedalando ali na Praça da Matriz e pedindo doações, né? Graças a Deus, foi um evento muito bom, né? A gente conseguiu terminar sete horas da noite. Exausto, mas deu certo. E a gente está organizando tudo para levar a caixinha lá e entregar para a família da Clarinha, né? E depois lá, se der certo, eles enviou para a gente só para o título de informação mesmo, o valor que foi arrecadado e tudo. Mas foi isso. Foi muito bom. A gente precisava fazer isso, né? Porque a causa da Clarinha é uma causa muito complicada, né, pessoal? É uma doença rara. E se você quiser saber mais sobre isso, ou doar, você vai lá no Instagram dela. É amiclara__ E também tem Facebook, né? Tem outras redes sociais também. E você vai encontrar lá as contas bancárias onde você pode fazer também sua doação, tá bom? A gente pede que todo mundo que puder doar continue doando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E até divulgando também as campanhas que estão sendo feitas nessa região e no Brasil inteiro, né? Então, tá acontecendo várias campanhas e a gente tá com esperança que tudo vai dar certo. Edvaldo, brigadão aí, cara. Se precisar de mais alguma informação, a gente tá por aqui de antemão, já agradeço pelo espaço aí. Ah, e a pedalada foi, aconteceu com nove atletas pessoal no rolo, né? Nove pessoas, ininterruptamente. Algumas vezes foi que alguém parou pra ir no banheiro e voltou, subiu na barra que continuou. E, graças a Deus, a gente teve grande apoio da equipe daqui, né? E outras pessoas que vieram de fora dar força e também fazer doações, né? E deu tudo certo. Graças a Deus. Deu tudo certo mesmo. Muito obrigado aí. Deus abençoe a todos. A gente se vê por aqui, a gente se vê por aí, nas provas, nos eventos e onde for possível. Deus abençoe a todos. Vamos seguir em frente, pessoal. Obrigado. Beleza, agradecer aí a participação do meu amigo Magrão. Mandar um abraço especial aos ciclistas de Freixeirinha. Galera muito boa aí. E vamos ajudar a Clarinha. Vocês viram aí no vídeo. Pode tirar o print aí dessas informações aí da Clarinha. Vocês viram aí no vídeo. Entre no Instagram, vocês terão todas as informações de como poderão ajudar essa linda criança. Essa Clarinha é lá de Sobral, mas toda a região tá se mobilizando pra poder fazer. Essas doações aí que possam salvar a vida dessa coisa mais linda do mundo aí, né? Vamos aqui pra um convite. Tem um convite aqui especial, piquenique das patrões do pedal. Deixa eu ver se a produção joga aí na tela. Tá aí. Tá na tela. Local, sítio do Bosco, data 17 do 10 às 15 horas. Dia 17 é sábado, né, Dailda? Sábado, né? É sábado. Pronto. Outubro rosa. Vista essa camisa, essa causa, você também. Vamos juntar, juntas fazer esse pedal maravilhoso. É, o convite, pede que a moçada vá com a sua camisa rosa, né? Já que é simbolizando o outubro rosa. Beleza? Não esqueçam, as patrões estão convidadas. Tô sabendo que os patrões não precisam ir, é só as patrões, viu? Pra fazer esse piquenique lá no sítio do Bosco, dia 17, próximo sábado às 15 horas. Outubro rosa, vista essa causa, você também. E vamos juntas fazer esse pedal maravilhoso. Mais um convite aí, produção. Joga na tela. Mais um convite aí. Quarto pedal de Fátima. Eu pedi pro organizador colocar a data aqui, mas ele disse que não ia colocar não, que é pro pessoal ficar interessado. Mas vai ser em dezembro. Eu acho que é o primeiro domingo de dezembro. Mas quem tiver interesse, entre lá no pessoal do Lagarto Selvagem, no Instagram do Lagarto Selvagem, lá de Aracatiaçu. E vai obter essas informações. Mas eu tenho uma quase confirmação que é no primeiro domingo de dezembro. Quarto pedal de Fátima, lá na cidade de Aracatiaçu. Que inclusive foi onde nós disputamos a última etapa aí da Copa Serra, Sertão e Praia, né, Daíl? Foi sim. A última prova que aconteceu. Como é que foi a colocação lá? Foi segundo colocado, categoria duplomista, mas a esposa. Beleza. Agradecer aqui o meu amigo Magão, tá aqui interagindo aqui através do Facebook. Facebook.com.br e bivox.tv Compartilha aí. Você que não pudesse ir agora ao vivo, mas compartilha que ele fica lá gravado no Facebook, programa número 68, ciclismo e saúde, adição de número 68. 68 semanas aqui procurando levar pra vocês o melhor do ciclismo, com informações, com novidades, com tudo que possa ajudar ao nosso ciclismo regional. Vamos falar, campanha do capacete. Continua aí, o pessoal ainda teimoso, mas já melhorou, né, Daíl? Daí a questão do uso do capacete. Rapaz, a gente tá vendo que o pessoal tá tomando mais consciência. Começando a se conscientizar, né, Daíl? Mas tem muitos ainda que ainda precisam tomar consciência e usar o capacete. Infelizmente, ainda tem alguns, alguns não, são vários que ainda não usam o capacete e, infelizmente, eu tenho que dizer que a maioria são mulheres. É verdade? Pois é, esse pessoal tem que usar o capacete porque só serve pra eles, né? É, tanto que nós colocamos aqui que nem todas as princesas usam coroas, algumas usam capacete. Considerem-se essas princesas, usam capacete de serem teimosas. Eu vi mulher com o capacete do braço, rapaz, chegando ali no Seu Itamar, com o capacete no cotovelo. Logo, não há de cedo, né? É. Aí foi lá na frente ali, tirou foto, eu não sei o nome e nem vou dizer. É uma questão de ética, mas, infelizmente, acontece isso. Uma vez... Tirou foto com o capacete, depois voltou pro braço e saiu com ele no braço. Uma vez eu encontrei uma, foi descendo a serra na contramão. Outro problema aqui também é a história de andar na contramão. Não, deixa de ser teimoso, rapaz. O lado de andar é do lado, dos mesmos sentidos dos carros. Não pense que tá proporcionando segurança a você e muito menos a quem vem. E, principalmente, quem vem subindo a serra. Porque quem vai descendo na contramão é incomparável com a velocidade de quem desce com a velocidade de quem sobe. Não é verdade, Adé? É, com certeza, a pessoa que vai tá descendo ali dos guardas pro Acarap na contramão, o perigo maior vai ser pra ela, porque ela vem em alta velocidade. Vai ser diferenciado da gente que tá subindo, que a velocidade é baixa, não tem como a gente correr muito, né? Então, aconselho essas pessoas que andem na sua mão certa, que é o mesmo sentido dos carros, pra sua própria segurança. Beleza. Vamos falar da Pix Pro Reis. Uma das maiores provas do estado do Piauí, se não a maior prova do estado do Piauí, estará se realizando desse ano, dia 11, 12 e 13 de dezembro. Mandar um abraço especial pra uma moçada lá do estado do Piauí, principalmente pro meu amigo Daniel Freitas, que é o grande diretor dessa prova, a maior prova do estado do Piauí. E uma das maiores provas do Brasil. Pronto, vamos voltar aqui pro meu amigo Adaildo, volta lá pra gente falar da rifa, né, Adaildo? Nós concluímos já a história da rifa? É, pois, voltando aqui... Pronto, a rifa aí, o sorteio dia 20, 20 reais o ponto. É, eu, Adaildo Carvalho, estou promovendo uma rifa de uma bike, aro 29, bicicleta tá no estado de zero, é o tamanho do quadro, é um 15, né, o aro é 29, é bicicleta 2020, estado perfeito, tá, semi nova a bike. Lembrando que a rifa só é 20 reais o ponto, o dinheiro dessa rifa será pra mim fazer uma reforma na minha casa, que há muito tempo eu venho precisando, e a grana não tá dando, aí resolvi me desfazer da minha bike pra gastar esse dinheiro lá. Se você é interessado na rifa, é só chamar no meu WhatsApp, que é 88992-129539. Esse é o telefone, se você ver aí, ó, o organizador Adaildo Carvalho, né, da rifa... O pessoal que tiver dúvida tira um print aí, né, Adaildo? É só entrar em contato aí pelo seu Instagram. Aliás, pelo WhatsApp. Isso. Lembrando, pessoal, que essa rifa, o sorteio será realizado agora no dia 20 de outubro, que é na próxima terça-feira, pelo uma live, pelo meu Instagram, Adaildo Carvalho, né, você vê aqui, no cartaz aqui, no Insta, Adaildo Carvalho. É, lembrando, igual disse aí, que o dinheiro será para a reforma da minha casa. E, pessoal, o sorteio da rifa vai ser um presente, não vai ser pra mim, vai ser um presente pra você, que você poderá ganhar a bicicleta por apenas 20 reais, né, uma bicicleta que tá aí no valor avaliado. A duela nova hoje é 6 mil reais à vista. É... E outra coisa, pessoal, no dia da live, quem vai tá inteirando o ano sou eu, né, estarei aniversário e ano, mas quem vai ganhar o presente é você. Rapaz, eu vou te falar, o homem tá... O homem tá banhinho de gol, gol, viu? Viu aí? Viu, produção? Dá 400 pontos. São 400 pontos, Adivaldo. Se não atingir os 400, mesmo assim vai ter o sorteio. É, fechando os 300 pontos daqui pra lá, que já tá perto, né, eu faço a rifa, não há dúvida, que eu faço com os 300 pontos. Eu acredito que falte aí uns 60 pontos pra fechar os 300. Peço vocês aí que estão ouvindo aí, avise seu amigo, de repente pode ser você o ganhador, né, dessa bike. Acaba ganhando uma bike dessa aí por 20 reais, eu vou te falar, viu? Pois é, o meu vejo a rifa das bikes aí no Instagram, é 50, 100 reais o ponto, 70, 80, né, eu tô fazendo aí, é 20 reais pra dar mais oportunidade. Beleza. Bem-vindos aí, eu vou interagir aqui com o pessoal que nos acompanha através do facebook.com.bribvox. É, meu amigo Valdir Araújo, grande parceiro Valdir, obrigado aí pela audiência, o Davi Vieira, olha aí, quem é que tá assistindo aí, o Zé da Poeira, olha, uma ação. É o Zé Barbosa. Zé Barbosa Vieira, eu vou levar essa dupla lá pro Itapajé, Zé e Odilon, tu já pensou? De máscara dentro do carro, viu, Zé? E com o exame do negativo da COVID, senão não vai, safado. Se ferrou, Zé. Beleza, se Deus quiser vai tá todo mundo com saúde lá no Itapajé, sofrendo nas subidas, no sol quente e mais concluindo a prova e voltando pra casa inteira. Beleza? Lembrando a todos, pessoal, que domingo agora haverá um treino, né, um treino bolão chamado, pra gente é mais um treino que é com poucas pessoas, né? É, o sentido do treino será, sentido Tianguá-Vissosa, Tianguá-Delgado, uma pista pouco movimentada que dá pra gente fazer um treino mais tranquilo, né? Como é que vai ser a história lá? Vai, vai Tianguá, faz a volta lá no balão? Vai. E volta até onde? Até Tianguá-Delgado? Larga sentido Viçosa, né? Largada, sai ali da... De frente ali a meio do pão de queijo. Sim. A gente vai concentrar com o pessoal ali no nosso amigo César Magalhães. Quem quiser se concentrar, a concentração vai ser lá no César. A gente pega pra tu olho ali pra cama. Tem lanche, né? Vai ter lanche lá, à vontade, no César, uma lanchonete bastante agradável lá, pro pessoal lanchar lá. Lembrando que o lanche não é de graça não, viu, pessoal? É pago, né? Mas... Esse percurso dá na faixa de 70 quilômetros? Quantos quilômetros? Não dá 70 quilômetros, não. Dá 66 quilômetros o bate e volta Delgado, né? Isso pros homens, né? Que é a categoria... Como é que vai ser a questão do deslocamento? Vai ter um carro na frente? Vai, vai. Vai ter um carro na frente. Na frente do pilotão, né? É, na frente do pilotão. Lembrando aí que não pode pegar o vácuo não, viu, moçada? Não, é poucas pessoas, né? Eu tenho aproximadamente 50, 56 pessoas só no grupo. É pouca gente, né? Nessa aglomeração gente não. E vai ser feito em três etapas. Que vai largar a speed primeiro, né? Depois, cinco minutos, depois vai largar a bike. Aí, depois é que larga a categoria feminina das mulheres que, até agora, tô achando fraco. Tem cinco mulheres pra participar, né? As mulheres estão com medo. Aqui tem um bocado de mulher medrosa. Vocês são medrosas, viu, moçada? Vamos participar. Gosto de andar no asfalto aí. Só querem andar de passeiozinho pra cima e pra baixo. Olha aí. As que estão indo, as cinco que estão indo, tá dizendo que vocês estão com medo de ir. Vão ficar, vão ficar aí só no desafio. Se ficarem em casa, vão tá com medo mesmo. As cinco que já estão inscritas, estão dizendo que vocês que não se inscreveram ainda vão estar com medo. Aliás, estão com medo. Olha, vou falar um pouco aqui do... Premiação, né? Speed, primeiro lugar do treino, 200 reais mais um brinde, né? Da Nutriway. Segundo lugar, 150 reais. Isso na categoria Speed. Terceiro lugar, 100 reais. Quarto lugar, 50 reais. E o quinto lugar, 30 reais. Aí tem a meta volante, a primeira meta volante da Speed, Que é naquela placa pra chegar no complexo de lazer Rios. Aquela placa bem grande. Primeira meta volante da Speed. Dois pneus para Speed, né? E a segunda meta volante da Speed é um óculos que é chegando aqui no posto São João, aqui do Bom Jesus. Aí vamos para a categoria... Categoria não, né? É bike, né? Que é só uma largada só. Bike masculino. Primeiro lugar, 150 reais. Mais um brinde da Nutriway. Segundo lugar, 100 reais. Terceiro lugar, 70. Quarto lugar, 50 reais. Quinto lugar, 30 reais. Primeira meta volante da bike. Uma blusa, né? Da Wnet. E a segunda meta volante, um par de luva. Isso para a bike masculino. Aí vamos para a categoria das mulheres aqui, que... Hoje eu fiz essa relação, né? Para ver se as mulheres vão domingo, ver se chama a atenção delas. Primeiro lugar, da bike feminina. Só tem uma categoria só. Lembrando das mulheres que não vale pneu fino. É pneu normal de bike, né? Primeiro lugar, um vale compra de 150 reais no nosso amigo Maxwell, supermax todo dia. Está apoiando aí. Mais um brinde da Nutriway. Olha aí. Isso só no primeiro lugar da bike feminino. Está ouvindo mulheres medrosas que estão em casa com medo de ir. Aí vem o segundo lugar. 80 reais. Mas não é possível que ela não se acorde depois dessa pressão. Pois é. Terceiro lugar, 60 reais. Aí quarto lugar, um par de meia. Quinto lugar, uma lanterna. Botei mais uma colocação aqui para agradar as mulheres. Sexto lugar, é um LED, né? E uma meta volante para as mulheres, que é chegando lá na placa, no Complexo de Lazer. Um óculos. Tem uma meta volante para as mulheres. Aí vem mais aqui. Sete brindes extra que serão sorteados entre os participantes. Entre todos. Mulheres e homens. Vai ser pela numeração e descrição, né? O pessoal bota o nome e tem um número. Aí eu vou fazer o sorteio. Lembrando a vocês, pessoal, que esses brindes foram doados pelo amigo César Bike. Uma parte. César Bike doou um bocado de brinde aí. Nosso amigo Lucas Almeida, AM Esporte, em Portes, doou aí uns brindes também para a gente dar nessa brincadeira. Bike Fit, da nossa amiga Juliana, também doou uns brindes, né? Para a brincadeira aí de domingo. Aí, nosso amigo Maxwell doou esse vale e compra de R$ 150,00. E lembrando que o nosso amigo César Magalhães, pessoal, está doando para domingo mais cinco brindes. Esses brindes serão sorteados. Serão cinco açaí. Cinco açaí que será sorteado na chegada do povo, né? E tem mais a novidade para o bolão. Eu acho que vai ter mais brinde do que gente, pelo jeito. O nosso amigo Rodrigo Alves, Bike Garage, disse que eu passasse lá para pegar alguns brindes também, para complementar na brincadeira, para animar mais nosso treino de domingo. O pessoal reclama aqui muito de falta de premiação. Aí, quando aparece um bolão desse aqui, cheio de premiação, brinde para tudo quanto é lado. Eu, sinceramente, eu não vou para o bolão porque eu não vou estar aqui. Mas o camarada que fica de brincadeira dia de domingo, papai, vamos participar. Vamos mostrar a força do nosso ciclismo. E, por outro lado, o importante é você agregar o valor ao que nós temos aqui. Por exemplo, as mulheres, eu acredito que elas devam participar. Porque é prêmio aí para, se for cinco mulheres que tem aí, todo mundo vai sair com quase dois prêmios. Então, você que é preguiçosa aí, que está com medo de ir, eu não sei qual é o medo de participar. Vamos participar, mulherada. É muita gente pedalando aqui, principalmente as meninas que gostam de asfalto, que tem medo de trilha. E o pessoal do ciclismo que nós encontramos aí, um bolão desse aqui era para dar, no mínimo, 100 ciclistas. Entre mulheres e o pessoal masculino. Desde já, eu convido aí a mulherada de Tianguá a participar ou de outras cidades, que seja bem-vinda também, se quiser. Lembrar que a inscrição é apenas 20 reais, né, Daíldo? É 20 reais, é só para tirar o dinheiro mesmo da premiação aí para o povo, para o povo se divertir. Pronto, fica estendido ao convite aí, já que o pessoal do Tianguá não quer participar. O pessoal de Ubahara, Ibiapina, toda a Serra da Ibiapaba, eu venho a participar. É só entrar em contato com a Daíldo. Mas eu espero que, após essa chamada aqui, essa puxada de orelha, não é possível que a moçada não vá participar. O que a gente encontra de mulher aí subindo e descendo de Serra, aí o que é que custa participar? De uma confraternização, né, movida a premiação, movida a brindes, movida aquela integração que o ciclista tem. Por enquanto, parece que eu tenho no grupo, se eu não me engano, é seis mulheres, ou é cinco, é uma coisa assim. Eu pedi para as que estão no grupo botar o nome, mas só botou quatro, parece que foi, né. Eu não sei se vem alguém no dia, né. E eu queria fechar o pessoal com o pessoal que vão participar, que me procurasse para fechar a inscrição um pouco antes, melhor, que é para eu fazer tudo organizadinho para a gente não sair tarde, né. A concentração é às sete horas, mas às sete e meia eu já queria dar início para a gente poder terminar a seda, a brincadeira, não pegar sol quente, né. O que eu vi das mulheres falando, é, marca para sete horas, vai sair oito horas. Não existe, a tolerância é meia hora, está marcado para sete horas, a tolerância é de meia hora no máximo, né, Daíldo? Isso, isso mesmo. Então não precisa ficar com medo de participar, não. Vai no ritmo que você puder, vai no seu limite, cada um conhece seu limite, então vamos participar. O recado é para as mulheres, mas serve para os homens também, vamos participar, rapaz. A moçada aí, tiver uma pivetada aí, quase todos os dias que a gente sai para treinar, a gente tiver uma pivetada treinando, então vamos participar, vamos mostrar a força do nosso ciclista, vamos deixar de ficar reclamando quando não tem nenhuma competição, quando não tem nenhuma movimentação, principalmente a negada reclama, ah, a gente vai participar, não tem premiação, então tá aí. Não é por falta de premiação aí que vocês vão deixar de participar. Lembrando a todos, pessoal, que não é uma corrida, não é uma competição, é um treino, né. É um treino, um treino, mas é um treino puxado, né, para mostrar a capacidade que você tem. É um treino para a gente botar os amigos aí para brincar, né, para se divertir um pouco, para a gente estar sempre nativo aí no ciclismo, para não deixar cair o ritmo, né. Beleza, reforçar o convite aqui da moçada, das meninas, das patroas do pedal, piquenique, dia 17. E vocês que vão para o piquenique, façam lá a inscrição no piquenique. Dia 17, que é sábado, faça lá, vai lá, chama o Adair, rapaz. O Adair vai lá fazer a inscrição de vocês, não é, Adair? Com certeza. Vocês que são patroas, vamos mostrar a garra aí também, competindo. Não é uma competição, é participando. É, com certeza. Então, assim, fica reforçado o convite. Olha aí, para a gente finalizar o programa de hoje, o Adair já passou as coordenadas, todo mundo tem o WhatsApp, é só copiar o WhatsApp dele aqui no programa, né, que fica lá no Facebook. E para a gente finalizar o programa de hoje, até ultrapassando um pouco aqui, alguns minutos, prestar homenagem a esses dois professores ciclistas, meu amigo, seu Luiz. Luiz Antônio, lá de São Benedito, professor, participa do grupo Santo Preto. E a patroa aqui é a Cristiane Lourenço, que também é professora, em nome dos dois. Eu homenageio aí os professores ciclistas do sexo masculino e as professoras ciclistas do sexo feminino. Parabéns a todos os professores, quem nunca passou pela mão de um professor, né? Só que, infelizmente, hoje eu acho que nós não temos mais, se tem analfabeto é um número muito mínimo, mas todos os profissionais, essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Então, a homenagem, a homenagem do seu Luiz aos professores ciclistas, e a minha amiga Cristiane Lourenço, às ciclistas professoras. Muito obrigado. Até a próxima quinta, com mais edição do programa Ciclismo e Saúde, edição de número 69, na próxima quinta-feira. Obrigado a todos e até lá. Você está na IbiVox. Direção de conteúdo, Marcilia Albuquerque. Direção geral, Dijavan Santos. Somos rádio e TV web. De Tianguá, Ceará, Brasil, para o mundo. IbiVox, atração por você. Olá, Ibnáticos, eu sou Gabriel Araújo, o seu amigo de todos os sábados. Isso mesmo, todos os sábados, a partir das oito horas, você tem um encontro aqui comigo, o programa IbiPlay. IbiPlay, os sucessos do mundo todo cabem aqui. IbiVox. Toda terça, o seu apresentador de programa de rádio preferido também está na tela do seu smartphone, da sua TV. E pela rádio Meio Norte FM, Camossim, 93,1. É isso, programa Dijavan Santos. A partir das oito da noite, pelo rádio, TV e smartphone. Levando até você os artistas de nossa terra e região. Dijavan Santos, cerça, oito da noite. Assista ao vivo pelo Face IbiVox TV, gravado pelo canal IbiVox TV no YouTube, ou escute pelo aplicativo IbiVox. E-mail Norte FM, Camossim, noventa e três vírgula um. Não perca. IbiVox, atração por você. Baixe o aplicativo IbiVox no seu smartphone. É grátis. IbiVox, rádio e TV web. Atração por você. Ciclismo e Saúde. Oferecimento Laboratório Cearense de Análises Clínicas. WhatsApp, oitenta e oito, nove, nove, meia, onze, quatro, sete, noventa e seis. Ótica opção, sua ótica completa.